É que eu leio Mendes, eu tenho anos desse negócio, eu leio Mendes, chegaríamos aí inevitavelmente, então podemos chegar. Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia, então coloquei JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída que ele tinha acabado de sair, sempre tivemos uma saída por lá e não acho que foi porque ele entrou, que o time teve nenhum tipo de problema. Não é fácil entrar naquela hora do jogo, você sabe disso, é um fechamento de jogo. Ele, aliás, não estava entrando para resolver problema nenhum, estava entrando para manter aquilo que ele estava tendo e faltava aí dois, três minutos para acabar o jogo, era o que a gente fez. Eu só estou te fazendo essa pergunta para não dar a entender e ficar esclarecido se o ponto é isso. Não, não foi isso. Não foi isso.